A Jovem Pan volta à China com a imagem, sepórter Daniel Lian. O prefeito de São Paulo, João Doria, anunciou aqui na China que não vai mudar o nome do estádio Paulo Machado de Carvalho-Paquembu após a concessão, que faz parte do programa de desestatização. O estádio do Paquembu continuará sendo Paquembu e Paulo Machado de Carvalho, que é o Marechal da Vitória. Não haverá nenhuma alteração, o Paquembu não muda de nome nem muda de finalidade. Continuará sendo um estádio de futebol, um estádio esportivo. Nós não teremos nem manifestações religiosas, nem musicais no Paquembu. E vamos recuperar também a parte esportiva, poliesportiva, que fica na parte de trás do estádio e que continuará sendo aberta, pública e livre para acesso da população. Só que sob gestão privada. Se os chineses vierem, serão bem-vindos. O prefeito de São Paulo, que já apresentou o estádio Paulo Machado de Carvalho-Paquembu em todas as suas viagens ao exterior, confia no interesse dos chineses. A concessão deve ser de, no mínimo, 15 anos. Saímos da China aqui 11 horas à frente em relação ao horário do Brasil e voltamos aos nossos estúdios na capital paulista.